Olá, sou Renata de Brito Falcão, farmacêutica, e hoje nós vamos abordar o assunto riscos da automedicação. Quem nunca sentiu uma dor de cabeça e tomou uma medicação sem prescrição, ou até mesmo quem nunca perguntou a um amigo como se utilizar um determinado medicamento. E as propagandas muitas vezes induz e incentiva o consumo de um determinado medicamento que nem é o sempre indicado para aquela necessidade. A automedicação consiste no uso indiscriminado de medicamentos sem o acompanhamento do profissional da saúde, onde o próprio paciente decide qual fármaco deve utilizar. Inclui-se nessa designação genérica a prescrição ou orientação de medicamentos por pessoas não habilitadas, como por exemplo, amigos e familiares. Outro termo utilizado é a automedicação orientada, onde que se refere à reutilização de uma receita antiga sem nela estar escrito uso contínuo. Existem várias maneiras de se automedicar, como por exemplo, adquirir o medicamento sem receita, compartilhar remédios com membros da família ou do seu círculo social, utilizar sobras de prescrições, descumprir a prescrição profissional, como por exemplo, está prescrito um comprimido ao dia, o paciente toma dois comprimidos ao dia ou toma meio comprimido ao dia, tá certo? E reutilizar receitas antigas. A automedicação é um fenômeno potencialmente perigoso à saúde, tanto individual como coletiva, pois nenhum medicamento é inofensivo ao organismo. A automedicação inadequada, igualmente com uma prescrição errônea, pode ter consequências e efeitos indesejáveis e até mesmo mascaramento de uma doença evolutiva, representando, portanto, um problema a ser prevenido. O mascaramento de uma doença evolutiva é como, por exemplo, estou com dor no estômago, uma gastura, né, como se diz, e pergunto ao meu vizinho o que é que eu tomo para isso. O meu vizinho disse que tomou omeprazol e funcionou. Vou na farmácia, peço omeprazol e ele é vendido sem problema, pois ele não precisa de retenção de receita. Pode ser que ele funcione até para o meu problema, mas deve saber o porquê dessa dor no estômago. O paciente pode mascarar uma gastrite e até mesmo uma úlcera, que seria um problema já bem mais grave. Existem alguns fatores que ajudam no crescimento e na difusão da automedicação. São fatores políticos, econômicos e culturais. Devido a maior disponibilidade no mercado, uma pessoa leiga acaba se familiarizando pelaquela medicação. Muitas vezes, o acesso ao profissional de saúde é um pouco restringido, né, um pouco dificultado. E também pelo fácil acesso dos medicamentos, né, os medicamentos livres de prescrição médica. Existem medicamentos fora do balcão da farmácia, né, que qualquer pessoa pode pegar sem consultar um balconista ou um farmacêutico, sem consultar. Existem medicamentos fora do balcão da farmácia que qualquer pessoa pode pegar sem consultar o farmacêutico e são anti-inflamatórios, que em baixa dosagem, ou até mesmo medicamento para candidíase. Que a propaganda é muito forte em cima dele e eles ficam do lado de fora, do lado de sabonete íntimo. A propaganda televisionada, né, às vezes é de maneira irresponsável, só fala os benefícios daquela medicação. Não fala os efeitos colaterais, como utilizar, entre outras coisas. A internet é um meio também de divulgação muito forte, ou até mesmo da pessoa achar que tá com aquilo. Por exemplo, ah, eu tô com dor de garganta. Coloca na internet. Remédio para dor de garganta. Já vai saber o que tomar, sem nem saber se realmente é necessário usar aquela medicação ou não. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, cerca de 80 milhões de pessoas são adeptas a essa prática. É papel de vital importância dos profissionais de saúde combatê-la, já que pode trazer enormes danos à saúde do ser humano. A automedicação pode levar a uma resistência bacteriana. Atualmente, a automedicação com antibióticos é controlada, pois, de uns anos pra cá, é necessário retenção de receita para a compra desses medicamentos. Porém, há uns anos atrás, nós tivemos exemplos de bactérias multiresistentes devido a isso. Há um uso exagerado de antimicrobianos. Uma pessoa sentiu uma dor na unha e ia tomar uma amoxilina, que era vendida facilmente. Isso é um problema de saúde coletiva. Uma intoxicação, como por exemplo, um paracetamol. Paracetamol, ele é um medicamento hepatotóxico. Então, uma pessoa não pode utilizar o paracetamol, como por exemplo, tem gente que utiliza de duas em duas horas. Ou então, uma pessoa com cirrose hepática também não pode utilizar e acaba se intoxicando com essa medicação. Reação cruzada. Eu tomo medicamento no meu dia a dia e acrescento outro medicamento. Isso pode acontecer uma reação cruzada, levando a efeito indesejável. Hoje em dia, o exemplo que eu vou mencionar é um pouco mais difícil do que antigamente. Como, por exemplo, anticoncepcional e antibióticos. Muita gente engravidou tomando anticoncepcional e acrescentava o antibiótico, não sabendo que ele diminui o efeito do anticoncepcional. Os sintomas de retirada, como por exemplo, eu tenho pressão alta, pergunto para o meu vizinho o que é que eu tomo. Ele me fala que eu tomo um medicamento tal. É um beta bloqueador. Quando eu vou parar de tomar essa medicação, ele vai me dar uma arritmia. Ou então, até mesmo um efeito rebote. Como, por exemplo, os descongestionantes nasais. Eles, de tanto eu usar, quando eu parar de usar, ele vai me dar uma rinite rebote. Sangramento digestivo. Principalmente com os exagerados de anti-inflamatórios. Uma dependência, né? Eu tenho que tomar aquela medicação. Só aquele remédio vai parar a minha dor nas costas. Acaba também gerando uma crise de abstinência se não tomar aquela medicação. E uma reação de hipersensibilidade. Porque a pessoa tem reação ao medicamento, ao princípio ativo. Mudou o nome comercial daquela medicação, a pessoa não sabe qual é o princípio ativo. E acaba tendo uma reação de persistibilidade. A intoxicação por medicamentos ocupa o primeiro lugar dentre as causas de intoxicação registradas em todo o país. À frente de produtos de limpeza, agrotóxicos e alimentos estragados. Os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios representam a classe de medicamentos que mais intoxicam. E são os mais utilizados, né? De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos cinco anos, foram registrados quase 60 mil casos de internações por automedicação no Brasil. Diante disso, nós, profissionais da saúde, devemos tomar medidas preventivas de modo a contribuir para a diminuição diária de riscos causados pela automedicação. E, consequentemente, torna visível para a população o perigo dos efeitos adversos que certos medicamentos podem causar. Obrigada.